Personagens bíblicos relembraram o Antigo Testamento aqui em Manhoaçu. A palavra Bíblia vem do grego. Ela significa coleção de livros. Nela contém a história da salvação desde a criação do mundo feita por Deus até as profecias da segunda vinda gloriosa de Jesus, o Filho de Deus. Podemos, para um melhor entendimento, caracterizá-la como uma grande carta enviada por Deus a todos os seus filhos. Nesta carta contém o plano que Deus preparou para cada um de nós. A Bíblia foi escrita durante muitíssimo tempo, aproximadamente mil e trezentos anos. Seu início ocorreu antes da vinda de Cristo com as chamadas traduções orais, que vem a ser as histórias que uns contavam a outros. Por volta de muito tempo atrás, os chamados escribas decidiram passar para o papel essas histórias. Com isso, pouco a pouco, a Bíblia foi sendo formada. A Bíblia terminou de ser escrita por volta do ano 100 d.C. com o apóstolo João Evangelista, que escreveu o Apocalipse. A Bíblia foi escrita por várias pessoas, mas foi inspirada unicamente por Deus. O Pai usou de pessoas como instrumentos seus para transmitir a sua mensagem. A Bíblia é formada por livros sagrados. São 73 os livros contidos na Bíblia. Desses 73 livros sagrados, 46 constituem o conjunto de livros do Antigo Testamento e 27 constituem o conjunto dos livros do Novo Testamento. Podemos afirmar, então, que a Bíblia é dividida em duas grandes partes, Antigo Testamento e Novo Testamento. A palavra Testamento significa aliança. O Antigo Testamento nos revela a criação do mundo, as alianças que Deus fez com os homens, as profecias que anunciavam a vinda do Messias, a fidelidade, a infidelidade do povo de Deus e, principalmente, a preparação do povo escolhido de onde viria o verbo encarnado. O Novo Testamento possui quatro livros, Mateus, Marcos, Lucas e João, que contam toda a vida de Jesus Cristo, desde o seu nascimento até a sua ascensão ao céu. Esses quatro livros formam um conjunto denominado Evangelho. O Novo Testamento é também constituído por várias cartas, também chamadas epístolas, que foram escritas pelos apóstolos com o objetivo de direcionar a Igreja fundada por Cristo, além do Evangelho. E das cartas, o Novo Testamento possui um livro que conta os primórdios da Igreja de Cristo e outro livro profético que revela a segunda vinda gloriosa de Jesus. Respectivamente, são eles, os Atos dos Apóstolos e os Apocalipses. Os idiomas bíblicos são três, o hebraico, o eramaico e o grego. O Antigo Testamento foi totalmente escrito em hebraico. Já o Novo Testamento foi escrito a maior parte em grego, e uma pequena parte em aramaico, que vem a ser um dialeto do hebraico. Por curiosidade, o idioma que Cristo falava era aramaico. Como já vimos, a Bíblia possui três idiomas de origem, o hebraico, o aramaico e o grego. Um tempo foram surgindo as traduções. Hoje em dia, a Bíblia é o livro mais traduzido do mundo inteiro. Isso foi graças ao esforço de muitos estudiosos da época. São Jerônimo é um grande exemplo disso. Ele foi quem traduziu a Bíblia para o latim. Pouco a pouco, logo após a tradução para o latim, a Bíblia foi sendo traduzida em mais e mais línguas, até chegar ao que temos hoje o livro mais lido mundialmente. A interpretação bíblica é algo muito importante, e não devemos interpretá-la de qualquer modo. A igreja católica, que vem ser a igreja fundada por Jesus Cristo, vem desde os seus primórdios, adotando a tradução apostólica. Ou seja, os ensinamentos de Jesus não foram deturpados e muito menos interpretados de modo diferente desde sua origem. Ao ler a Bíblia, devemos ter bastante cuidado, pois muitas são as palavras estranhas, ou exemplos difíceis de serem entendidos. E principalmente, muitos são os equívocos que cansamos de cometer ao tentarmos interpretar a Bíblia sem a ajuda de um padre, um catequista, ou seja, um conhecedor do assunto. O mundo é repleto de seitas e religiões que pregam a livre interpretação. Essa atitude desagrada causa o que vemos ao nosso redor, o nascimento de várias seitas que pregam aquilo que der na telha, ou daquele que fundou a seita. Por isso, vamos tomar muito cuidado. Êxodo, de 15 a 18. Esta foi mais uma carreata bíblica aqui em Mão Açú, que atraiu multidões. Padre Paulo Rogério, da paróquia do Bom Pastor, falará um pouco mais sobre esse grande evento realizado na nossa paróquia. Nós estamos no mês de setembro, mês da palavra do Senhor. E a igreja nos sugere que a gente intensifique realmente a esse estudo, esse ano êxodo de 15 a 18. Então, nós queremos que as pessoas se envolvam cada vez mais e, além de se envolver, estude cada vez mais a palavra como sustento realmente da caminhada. A sugestão foi nossa dos padres, da paróquia do Bom Pastor e também da paróquia de São Lourenço, mas ficou pela responsabilidade dos catequistas, tanto da catequese do São Lourenço como da Bom Pastor, que se empenharam, formaram equipes e distribuíram entre todas as pastorais e movimentos todo esse trabalho, a decoração dos carros, todos os livros. Superou um dos anos anteriores. Foi, foi, realmente superou. Foram 73 carros decorados, mas também, além disso, muito, muito, muito carro participando dessa carreata, viu? Pela palavra que nos sustenta, palavra que nos edifica, nos coloca realmente em direção a uma realização plena dentro da comunidade. O Padre Euclides, paroco aqui da paróquia do Bom Pastor, falando um pouco mais pra gente sobre esse grande evento hoje, 25 de setembro, em Manhoaçu. Nós queremos agradecer a Deus, né, esse momento tão empolgante e bonito das pessoas aqui do Manhoaçu, das paróquias do São Lourenço, do Bom Pastor, né, celebrando a palavra de Deus. Saiu aqui do Bom Pastor, passou pela cima da rodoviária, a ponte perto da Casa de Cultura, depois a Getúlio Vargas, fomos até a ponte dos arcos e voltamos pela Antônio Velécio e chegando novamente por aqui. Os fiéis todos acompanharam, muito contentes, as pessoas de sacadas e janelas aplaudindo, mas essa palavra de Deus fazendo a sua vez na cidade de Manhoaçu. Rangel D'Angelo Rangel D'Angelo Rangel D'Angelo Rangel D'Angelo Parabéns a toda a equipe de organização. Rangel D'Angelo Rangel D'Angelo Obrigado.